Boa noite, boa noite, rapaziada, beleza, um forte abraço, boa noite pra todos, Deus abençoe, nossa noite, né? Vamos ter mais amigos aí do canal, agradecendo a todos, todos os amigos, todos os amigos, um forte abraço para o meu amigo Walter Silva, toda a galera aí de São Paulo, toda a galera que trabalha aí também, galera do Ceará, Pernambuco, Pará, Minas, resto do Japão, China, Coreia, em geral aí, um forte abraço, uma boa noite pra todos. E aí, é isso aí, a pão de volta, a gente vai passar mais uma boa noite pra todos. E aí, ó. E aí, ó, pra gente botar mais tempo pra pensar, né? Isso aí, ó. E vamos, que vamos, por todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui, o canal de 60 volts, a pega. Tá bastante a todos os jogadores. Meu amigo Walter Silva, que está aí com o cliente chefe por meu canal, obrigado a todos por os comentários de realização, por o seu like, se você está se inscrevendo no nosso canal também, a gente agradece cada um disso aí, quer que a gente esteja gravando cada vez mais, é isso aí, venida, salve o tempo, o momento é o que eu vou fazer, se liga, está indo assim, sol de bola para o padre, vamos estar, ele é só aqui no final de setor rico, então, olha aí, está passando aí, dá pressão aí, olha lá, E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.